E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar aqui dando continuidade a nossa série de Homem-Aranha de Volta ao Lado E pessoal, vamos fazer uma... Calma aí, deixa eu só colocar... Hum... Colocar os vilões. Homem-Aranha no meio, não, vou colocar umas morales e a Gwen. Mano, acho que eu vou para a Gwen, na moral. Mano, mas olha isso aqui. Na próxima... No nosso próximo vídeo aí de Marvel Futurified, eu vou estar aí tentando pegar a biometria do Homem-De-Ferro Que falta duas biometrias do Homem-De-Ferro para a gente colocar ele em cinco estrelas. Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Mas vamos batalhar aqui. Batalhar aqui contra o... Motoqueiro Fantasma. E galera, eu vou pedir logo para eu deixar seu like aí, caso você tenha gostado do vídeo, beleza? Galera, se você estiver escutando algumas vozes de fundo, é de um Tagarela Tagarela que fica cantando aí. Não liga para ele. Ele é o Mania, que fica cantando aí. Tá ligado? Ele fica cantando aí. Mas não liga para ele, não, se você estiver ouvindo a música de fundo aí, beleza? Tá, vamos continuar aqui. Tá, mas galera, vamos continuar aqui. Vamos dar uma esporrada aqui, calma aí. Deixa eu ver se puder, eu nunca vi se puder, ó. Se puder, Dom e Aranha aqui é top. Só uma curiosidade que o Motoqueiro Fantasma, eu nem sabia que ele era da Marvel. Eu só fui descobrir que ele ia dar a Marvel quando eu vi a série A Gente da Chute. Beleza, conseguimos aí. DT. Carregar subiu muito, hein? Já fazia para o nível 1. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais uma. Eu vou estar fazendo mais uma batalha aqui. E vou estar fazendo uma batalha temporal aí para vocês. Vamos enfrentar aí o Soldado Invernal. Tem uns viciados ali jogando Clash Royale que não cala a boca, né? Mas, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo aí, jogando aí com um personagem diferente aí. E eu vou escolher aí, eu não sei, vocês decidem aí, não sei. Vamos lá, vamos lá. Que parada aqui é à toa, mas... Ó, vamos lá jogar seu Clash Royale. Calma, eu quero ver você gravando. Mano, eu tô gravando, você não tá percebendo aqui, não? Salve! Você escutou alguém pedindo salve? Oh, bitch, get up the way. Get up the way. Mas que sabe, ela não tá falando com você. Eu não mereço esse fora. Eu não mereço esse fora. Soldado Invernal. Mano, morre, pô. Beleza, matei. Soldado Invernal. Mas, tá, eu vou comer uma pizza. Ó, 22 aí. E, também, eu tava tentando contratar aí o Steve. Só que ele não tá aqui, né? Se bem, acho que eu tô com fome. Eu vou comer uma pizza. Deixa eu coletar. Nossa, um milhão, só que não. Deixa eu fazer... Mano, sai daqui, mano. Eu vou fazer aí uma batalha temporal pra vocês verem. Vocês já repararam que aqui atrás é o Santuário do Thanos? Não sei se vocês repararam, né? Calma aí, calma aí. Tem que colocar o Homem do Ferro. Coloca também o Rookie. Beijo. Vamos lutar aqui com o... Contra o... WTF, man? Nossa, eu tô tendo cara forte aqui, hein? Eu sei que eu vou apanhar, né? Dane-se, vamos lutar. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Mano, sai aqui essa música, sai. Que música de fundo o quê? É música de fundo, cara. É música de fundo. Matei, matei, matei. O cara aqui tava querendo colocar Play Rádio quando eu me tô de fundo. Que isso, mano? Doutor Estranho é muito apelão. Beleza, consegui ganhar de tudo no março. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like aí. E compartilhe esse vídeo aí. E é nosso, Fofó. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.